Quando os homens estão investigando a sua próstata e tem uma suspeita de câncer por um PSA estar aumentado ou eventualmente até por um toque com o nódulo na próstata, hoje é muito comum no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que nós peçamos aos homens que façam uma ressonância da próstata. Essa ressonância, quando encontrado nódulos na próstata, pode dar notas que vão de 1 até 5. E a nota 3, que é o intermediário, que é o indeterminado, o pi radis 3, ele é sempre bastante discutível na medicina. O que fazer nesses casos? Olá pessoal, doutor André Matos aqui, médico urologista em Curitiba, especialista em saúde da próstata, especialista em câncer de próstata e aumento benigno da próstata, bem-vindo ao meu canal. Não deixe de se inscrever aqui e compartilhar com amigos e familiares que possam interessar. Quando os homens estão investigando uma suspeita de câncer de próstata e fazem uma ressonância, um exame bastante moderno e sofisticado, os radiologistas dão para nós, eles passam uma informação que é uma nota chamada pi radis. Eu já tenho um vídeo nesse canal aqui falando sobre a classificação do pi radis. A classificação em resumo vai de 1 até 5 e aí os radiologistas vão olhar o exame e vão dar nota 1 e 2 quando não existe suspeita de câncer, nota 4 e 5 quando existe a suspeita de câncer e os homens precisam fazer biópsias. Mas a nota 3, o pi radis 3, é uma situação indeterminada, ou seja, a suspeita pode existir como pode não existir. Quando a gente tem o pi radis 3, a gente deve ou não indicar uma biópsia da próstata. Então vamos lá. Quando acontece o pi radis 4 e 5, a gente tem a recomendação de indicar biópsia em todos os homens, porque no pi radis 4, 40% dos homens têm câncer de próstata clinicamente significante, que são aqueles tumores que realmente precisam ser tratados. Já o pi radis 5, esse percentual sobe de 40% para 70% de risco de detectar câncer de próstata e esses homens devem sim fazer biópsia. Já quando a gente fala do pi radis 3, que é uma situação indeterminada, quando os homens do pi radis 3 fazem biópsias, se a gente pegar todos os homens e fizer biópsia, a gente vai ter perto aí de 20% a 25% de tumores clinicamente significantes. O que ajuda a gente a decidir se os homens com pi radis 3 fazem biópsia e entram nos 20% de tumores importantes ou não fazem biópsia e entram nos 80% de homens que não têm câncer e que não precisam fazer a biópsia? A gente tem alguns critérios. Dois desses critérios têm a ver com o PSA, ou seja, importante avaliar a cinética, a evolução do PSA. Se o PSA segue elevando de uma forma ritmada e constante, a gente deve tomar cuidado. Mas principalmente o segundo fator aqui, que se chama densidade do PSA. Quando os homens têm pi radis 3, a gente deve olhar com carinho para o dado chamado densidade do PSA. O que é a densidade do PSA? Nada mais é do que quanto de PSA tem a próstata e o volume da próstata. Então a gente pega o PSA, o valor do PSA, e divide pelo volume que a ressonância dá do tamanho da próstata. É claro que quanto maior a próstata, mais PSA é permitido que esse homem tenha, já que a hiperplasia, o crescimento benigno, produz PSA. Então nós temos um estudo muito interessante da Filadélfia. Na verdade, foram vários centros da Pensilvânia que juntaram perto de 400 pacientes com pi radis 3 e eles foram olhar em relação à densidade do PSA. Nesse estudo, perto de 400 pacientes, na verdade 349 para ser mais preciso, eles fizeram biópsia em todos eles com pi radis 3 e eles encontraram biópsias positivas em 20% de todos esses homens. Mas quando a densidade foi mais alta, ou seja, acima de 15%, eles encontraram tumores em 32% dos homens. Em contrapartida, quando a densidade foi abaixo de 15%, somente 13% desses homens que tiveram câncer de próstata que precisavam ser tratados. Em resumo, quando a gente tem um pi radis 3, a gente deve olhar para a densidade do PSA. Claro que não é um fator único, mas ele pode nos ajudar na tomada de decisão de fazer uma biópsia ou acompanhar esses homens com PSA seriados. Espero poder ter contribuído, esse é um assunto bastante direto, direcionado para ressonâncias de próstata e espero vocês aqui nas próximas semanas, nos próximos vídeos. Um abraço! Um abraço!